Todas as estrelas te traria se coubesse em minha mão Todo sonho nasceria das sementes pelo chão Paz nenhuma faltaria nos recantos onde fez e quando aperta o coração Eu andei pedindo a luz da lua pra que fique em tua rua E que traga pelo vento teu mais nobre pensamento Garoando alegria, garimpando poesia em cada nuvem que passar E se eu puder voar, vou na base da saudade te encontrar Pra ser livre de verdade ao te abraçar Até pensar coisas da vida em frente ao mar E se eu puder voar, te trarei o arco-íris numa flor Ao silêncio que espera o sol se for Retirei de domínio e a janela do meu amor Todas as estrelas te traria se coubesse em minha mão Todo sonho nasceria das sementes pelo chão Paz nenhuma faltaria nos recantos onde fez e quando aperta o coração Eu andei pedindo a luz da lua pra que fique em tua rua E que traga pelo vento teu mais nobre pensamento Garoando alegria, garimpando poesia em cada nuvem que passar E se eu puder voar, vou na base da saudade te encontrar Pra ser livre de verdade ao te abraçar É pensar coisas da vida em frente ao mar E se eu puder voar, te trarei o arco-íris numa flor Ao silêncio que espera o sol se for Retirei que ilumine a janela do meu amor 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 Retirei que ilumine a janela do meu amor